Oi, meu nome é Rossana e eu queria contar pra vocês aqui como é que está sendo a minha jornada de mudança de emprego, de carreira até, e quanto que o Greenbelt, o curso Greenbelt, está sendo já importante pra mim e o quanto que ele está mostrando também de relevância. Essa semana, minto, semana passada, em setembro de 2019, eu comprei o curso do Greenbelt da Voito e já iniciei o curso à noite mesmo, em volta de nove horas, dez horas da noite. Eu estou contando esse detalhe porque nesse momento, nessa hora, eu recebi um telefonema de uma recrutadora de uma empresa pedindo desculpa porque ela estava sem tempo e só tinha aquele horário pra me ligar. Eu falei, imagina, inclusive eu estou estudando, eu estou nesse momento estudando pra certificação do Greenbelt. Quando eu falei isso, eu falei despretensiosamente, mesmo de verdade, e ela ficou muda e falou, nossa, eu estou procurando justamente uma pessoa que tem uma qualificação de um nível Belt, porque a gerente da área, ela é Black Belt e eu não sabia, imagina. Então, ela marcou a entrevista pra mim no dia seguinte e fui lá. Foi uma entrevista longa, foram com umas três pessoas, uns três gerentes. Pra minha surpresa, no outro dia, eu já recebi o telefonema que eu passei. Então, assim, não estou atribuindo 100% que foi ao treinamento do Greenbelt, mas com certeza pesou e muito, porque é um diferencial entre os candidatos. Boa sorte pra vocês!